Oi meus amores hoje estou aqui com mais uma receita delícia de chocolate com apenas dois ingredientes tá bom às vezes você não tem né muitos ingredientes fazer uma sobremesa ou uma receita e você usando o que você tem em casa você faz uma deliciosa receita você está ensinando a fazer com apenas dois ingredientes você vai precisar de cinco todinho todinho que criança gosta né chocolate e uma gelatina em color sem sabor tá bom é só isso que você vai fazer enquanto você vai hidratando a gelatina você pode estar hidratando no micro-ondas ou se você não tiver micro-ondas igual eu você pode estar hidratando no banho-maria tá bom então o que eu vou fazer vou colocar todinho dentro dessa vasilha aqui enquanto eu vou estar hidratando hidratando é enquanto eu vou estar hidratando a gelatina ok bom então amigos já hidratei aqui ó a gelatina só para dissolver mesmo agora vou estar colocando aqui dentro tá e pronto agora vou mexer e vou estar colocando dentro da forma e pronto preciosidade já coloquei aqui na forma agora vou estar colocando na geladeira vai ficar mais ou menos umas 6 7 horas tá só que eu vou estar fazendo só no outro dia porque minha geladeira está gelando devagarzinho então eu vou estar colocando na geladeira e quando tiver pronta e vou estar mostrando para vocês tá bom receita super simples e simples e rápido né apenas dois ingredientes e aí meus amores ó já tirei um pedacinho aqui é tipo um pudim né pudim olha só eu faço aí na casa de vocês depois comente aí se gostou então tá meus amores que todos com Deus beijos deixa joinha